Bom dia! Não erre por não fazer. Talvez olhemos para trás e nos arrependamos de algumas coisas que fizemos. E podemos ficar tranquilos. Se pedimos perdão, nossos erros foram cravados na cruz, sabemos. Pode ser que colecionemos alguns resultados ruins, com maturidade suficiente para saber que nossos erros, mesmo que perdoados, cobram preços, e com fé suficiente para não nos deixarmos assombrar por nosso passado, quando sujo, reconhecemos. Talvez olhemos para trás e recordemos o que devíamos ter feito e não realizamos. Mesmo que não tenhamos sequer tentado fazer o que devíamos, essas falhas por omissão são frustrações com as quais precisamos lidar no caminho da felicidade que queremos. Que amor refugamos! De que cirurgia fugimos! Que livro não escrevemos? Que conselho não ouvimos? Que viagem não empreendemos? Que amizade frutífera abandonamos? Que projeto bom não desenvolvemos? Que expectativas tivemos e não ousamos? Façamos uma revisão e definamos o que faremos. Dá tempo de colher o que nos plantaram ou nós mesmos plantamos. Dá tempo até de semear e colher. Então, agora mesmo, semeemos. Lembre-se, esperança adiada faz adoecer o coração. O desejo cumprido é a árvore de vida. Provérbio 13, 12. E assim, eu me despeço, desejando para você a graça e a paz de Jesus e com um tradicional bom dia.